Oi pessoal, tudo bem aí com você? Aqui lhe fala Jimmy Cell Aqui um tutorial, vim mostrar um tutorial de como desbloquear, formatar ele Aí você esqueceu a senha, você pode formatar ele, não tem outro jeito Se você não lembra a senha, você não tem, aqui nesse caso o cliente não lembra mais a senha Ele pediu para mim, chegou aqui na loja e falou para mim trocar Formatar ele e tirar a conta GOO, em outro vídeo mais adiante vou mostrar como tirar a conta GOO do Grand Prime Aqui o Grand Prime você desliga ele, vamos a desligar ele Aí já ele desligado, aí ele desligado, coloca o volume para em cima e a tecla HOMING Tecla de volume para cima e a tecla HOMING e a tecla de ligar ao mesmo tempo, aqui Volume para cima, HOMING e desligar Aí você faz o seguinte, aí vibrou, você tira só a tecla de ligar E fica pressionando, aí ainda continua pressionando as demais teclas Aí entrou no modo recovery, aí você com volume para cima e volume para embaixo, você seleciona Aí, WIP Data Factory Reserve, aí você confirma com o botão de ligar, aí desce novamente a opção GES Aqui o Grand Prime aqui, opção G, aí ele inicia a formatação Está formatando pessoal, aí pronto, aí dá HOMING, aí você dá clica e confirma com a tecla de ligar Pronto, aí já formatado pessoal, essa é a dica aí Ali entrou na forma de formatação, aí, está formatado com sucesso, aí Assim que convido a você a dar like ao meu vídeo, aí E poder compartilhar pessoal, compartilhem Suscriba-se ao meu canal Que eu vou estar postando vídeos novos cada dia para você aí aprender na área de conceitos celulares Como fazer a remoção de uma conta Google, como trocar uma tela, como formatar o telefone Como trocar um conector, como trocar um microfone E tudo o que tem que ver com conceitos celulares Pessoal, vou ir atualizando o vídeo, aí vou postar outro vídeo onde vou mostrar como remover a conta Google de um Grand Prime Ou de qualquer outro aparelho que este bloqueado na conta Google que você esqueceu a conta Google Eu não recomendo nunca pegar um telefone de um cliente que não tenha, que não seja o dono do telefone Porque, às vezes, o telefone pode ser roubado, né? Majormente, quando o pessoal chega na loja, o telefone não, ele esqueceu a conta Google, ele formateou Aí ele vai falar para você, não, eu formatei, que se ia contar Google Aí você coloca, né? Aí, fica essa dica aí pessoal Já ele formatado Já ele iniciar para você perceba que ele formateado, ele foi trocado a tela, hace pouco já Trocamos a tela Aí o cliente esqueceu a senha Aí colocamos Está formateando aí pessoal Aí pessoal, ele está já iniciando aí pessoal Depois da formatação aí Aí ele está iniciando já Instalando a aplicação Está instalando todo pessoal Aí galera, suscríba-se ao meu canal aí Não esqueça aí, suscríbete ao canal e ativa o sininho aí Para que possam chegar as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando Aí você me pede os que você precisa e eu estarei postando aí Aí pessoal, já iniciando aí Agora eu vou fazer, daqui a pouco faço o seguinte vídeo Aí você só configurar ele aí Pessoal Ele não está bloqueado na conta Aí tiramos já, removimos já O padrão, não, a senha padrona Aí só configurar ele e está pronto aí Desculpa aí pessoal Atrapalhou aí um pouquinho aí Sim, mais, próximo Só fazer a configuração dele Pular, pular mesmo assim Concluído Grand Prime Formatado aí Remoção de A senha esquecida O cliente esqueceu a senha Aí já pronto, removido o telefone Está pronto aí pessoal Assim que Agradeço a todos que compartilharam E a los que me siguem no meu canal aí Abraço pessoal Abraço pessoal